Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo É possível viver daquilo que faz sentido para você? Para a maioria das pessoas, o trabalho tem grande valor. Então, o que queremos ser ou nos tornar acaba sendo muito importante. Afinal de contas, nós queremos evitar aquele famoso sentimento de tempo perdido. Só que esse sentimento de tempo perdido, há muito tempo atrás, ele chegou na minha casa. Ele chegou para mim e chegou para o meu marido também. E ele foi tão forte que ele chacoalhou muitas estruturas que pareciam firmes na nossa vida até então. E aí, a nossa formação, o nosso trabalho e os nossos objetivos, eles nunca nos pareceram tão conflitantes. Mas nós não conseguimos entender o que estava faltando. Porque nós vivíamos bem, tínhamos uma boa casa, bons empregos, uma filha linda. E mesmo com uma vida regrada e um pouco corrida, nós conseguimos ter pequenos prazeres, como cultivar uma pequena horta, cozinhar, apreciar vinhos. A vida parecia perfeita. Mas então, por que aquele sentimento naquela altura da vida? Parece clichê. Mas não era uma questão de resultados, de autonomia ou de liberdade. Faltava uma conexão com um sentimento genuíno de realização. De sentir os nossos valores pessoais sendo alinhados com as atividades que nós exercíamos. Nós precisávamos urgentemente reconhecer esse sentimento de insatisfação. Mas a gente sabia que era um sentimento que levava tempo e também que era um processo totalmente individual. Aí o tempo passou. Quando a gente se sentiu à vontade para conversar sobre isso, finalmente saiu. Eu quero ser agricultor e cozinheiro. Eu quero plantar os ingredientes e depois transformá-los em pratos no nosso restaurante. Eu também quero ser agricultora. Só que eu quero plantar uvas e quero aprender a fazer vinho. Nós rimos por horas de nós mesmos e de como tudo aquilo parecia louco e leviano. Sabe aquela coisa de realidade versus expectativa? Então, a realidade é que uma coisa era cozinhar em casa, ter uma hortinha para consumo próprio e beber vinho. Outra coisa é não ser dessa área e tentar fazer disso a sua principal fonte de renda. Então, só que depois dessa conversa, algo mudou dentro da gente. Depois que você descobre o início do caminho que faz sentido para você, você não consegue dar meia volta. E aí, agora, nós tínhamos novos projetos de vida. Nós iríamos viver da terra de forma sustentável, plantando ingredientes para um pequeno restaurante e uvas para fazer vinho. tudo orgânico, muito autoral, preservando conhecimentos e técnicas ancestrais. Pois bem. Só que quando a gente está pensando em mudar de área, uma das primeiras coisas que a gente faz não é pesquisar, a gente procura entender um pouco do histórico, do cenário atual e também como são as tendências, como é que está o mercado nesse momento. E foi isso que a gente fez. Só que pesquisando, nós chegamos a um cenário nada animador na época. Porque há dez anos atrás, o número de produtores orgânicos no Brasil inteiro, segundo o Ministério da Agricultura, era de pouco mais de 5 mil. Isso representava menos de 1%. E no nosso estado, no Rio Grande do Sul, o número de famílias produtoras era de cerca de mil. Mesma situação. Na mesma época, vários veículos de comunicação noticiavam que o Brasil era um dos países que mais consumia agrotóxicos no mundo. O perfil das vinícolas e do polo vitivinícola da região era o seguinte. Agora, falando de produtores de uva em específico, o número de produtores cabiam aqui nessas duas mãos. E o vinho, a forma de se fazer o vinho já não era assim mais tão artesanal. O perfil dos restaurantes da região era de comida típica regional ou familiar. Não existia nada de gastronomia autoral. Mas então, será que haveria realmente mercado para as nossas ideias? A gente não sabia, mas chegou um momento que a gente cansou dos números. Nós cansamos de olhar para as promessas que as estatísticas nos faziam para o bem ou para o mal, e passamos a olhar para o lado apaixonante do nosso projeto, que era o que realmente dava sentido para tudo. E aí, contrariando todos os manuais de empreendedorismo, em pouco mais de dois meses, nós vendemos tudo o que tínhamos, pegamos a nossa família, nos mudamos de cidade, e depois, naquele momento, nós éramos dois desempregados com um sonho e muita vontade. Eu não vou mentir para vocês. Não foi um processo fácil. E a gente nunca ouviu tantas frases eu avisei e vocês são loucos. Mas não importava. Porque as palavras de ordem, elas eram doação e resiliência. O combinado foi que meu marido se manteria trabalhando na área dele por mais um tempo, para que a gente tivesse pelo menos uma renda fixa, e eu procuraria estudar. E nesse tempo, a gente tentaria ter o máximo de contato com agricultores, com o mundo do vinho e com a própria agricultura. Pois bem, foi isso que a gente fez. Só que nesse caminho de aprendizado, nós descobrimos uma coisa que ninguém conta para os empreendedores e para os sonhadores. Que os números, eles são feitos de pessoas. Que os números, eles são essencialmente humanos. E que a gente não podia olhar friamente para aqueles números sem se apropriar, sem se aprofundar e entender quem eram os atores daquelas estatísticas. E foi isso que a gente fez. Nós nos permitimos conviver com os atores dessa estatística. Convivendo com agricultores, muitos deles sequer letrados, nós nunca aprendemos tanto sobre trabalho e sobre pessoas. Nós passamos a não olhar os nossos projetos somente como um negócio, mas a ter um olhar mais responsável. responsável com as gerações futuras, com a nossa família, com os nossos clientes, com o nosso planeta, mas principalmente com a nossa cultura alimentar. A gente aprendeu a viver e trabalhar de forma sazonal. E a dar valor e entender que é muito importante conhecer os ciclos naturais das coisas. Plantar, colher, se alimentar, comprar sazonal. E isso teve um impacto muito grande e muito positivo na nossa forma de consumo. Porque a gente passou a entender a cadeia. E entendendo a cadeia, a gente viu que as relações humanas, elas permeavam 100% dos processos que moviam aquela cadeia. E aí ficou óbvio para a gente que nós precisávamos, com os nossos atos, impactar positivamente todas as pessoas. E que isso não precisava necessariamente trazer benefícios para a gente ou para o nosso negócio. Porque a gente estava falando de pessoas. E pessoas, elas se conectam com aquilo que lhes gera conexões genuínas. Simples assim. Elas se conectam e se engajam. Nós somos humanos e essas conexões, elas precisam existir e precisam ser reais. O mais incrível desse convívio com agricultores é que a gente acabou descobrindo uma grande rede de pessoas movidas por paixão e por grandes valores. E aí, já não importava mais se eram muitos ou se eram poucos. A sensação que a gente tinha é que eles estavam em todos os lugares e que sempre haveria apoio. E foi nesse tipo de ambiente que os nossos negócios, eles cresceram e venceram. Então, respondendo todas aquelas inquietações lá do início, sim, é possível viver da terra. É possível viver bem, de forma sustentável, e produzindo alimentos e insumos na sua propriedade, baixando o custo, deixando tudo palpável e sustentável do ponto de vista econômico. Sim, também é possível produzir sem utilizar agrotóxicos. Produzir bem e com qualidade, em pequenas, médias e grandes propriedades. Mas aí não é um dado meu. Quem fala isso são os relatórios da ONU, da FAO e das próprias certificadoras de orgânicos no Brasil. No Brasil e no mundo. E sim, também é possível fazer um vinho muito mais do que orgânico. Fazer um vinho natural. Sendo que o único ingrediente do início ao fim é a uva, como se fazia há muitos e muitos anos atrás. E essa é uma experiência que eu pude ter fazendo vinho no Brasil e em outros três países. E por último, sim, também é possível ter um restaurante economicamente viável somente com ingredientes orgânicos e sazonais. Sem nem mesmo ter formação em gastronomia. E nosso restaurante já está indo para o seu quarto ano. Hoje nós vivemos e formamos uma cadeia virtuosa. Com foco na partilha, no convívio, nas relações humanas, na responsabilidade social e ambiental. Mas, principalmente, no resgate de valores simples e reais. E nos parece a forma mais saudável, rentável e promissora de negócio. Entender o que faz sentido pra gente leva tempo. Eu diria que cada caminho é um tempo. Mas, se eu pudesse dar um pitaco sobre a fórmula de como você encontrar o seu caminho, eu diria que essa é uma receita que você deve fazer em um ambiente que você sinta que tem apoio. Aí, adicione um pouco de sinceridade consigo mesmo. Uma pitada de loucura. Coloque tudo isso em um ambiente onde você sinta que os seus valores possam ser nutridos. E aí, aproveite cada segundo do crescimento pra se transformar e pra evoluir. E vocês? O que vocês estão plantando hoje? Faz sentido pra vocês? Ou tudo se resume em números? Obrigada. Obrigada. Obrigada.